Um dos temas de direito previdenciário mais comentados na atualidade é sobre a revisão da vida toda. A revisão da vida toda, ela pode garantir aos aposentados, as pessoas que já estão aposentadas, um aumento em seus benefícios, em seu salário de benefício. Esse aumento pode ser até 4, 5, já vi casos que aumentou em quase 6 vezes o valor de suas aposentadorias, saindo de um salário mínimo para quase no teto previdenciário, que hoje é um pouco mais de 6 mil reais. Com tanta gente falando sobre o mesmo assunto, claro que surgem as dúvidas. E nós recebemos todos os dias dúvidas no nosso atendimento digital aqui no escritório. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre três delas que eu separei, que são as dúvidas mais recorrentes. Já sou aposentado há mais de 10 anos, eu tenho direito à revisão da vida toda? Existe um termo jurídico chamado decadência. A decadência nada mais é do que o tempo que você pode esperar até pedir um determinado direito. Nesse caso da revisão da vida toda, você tem sim um prazo de 10 anos para entrar com o processo. No entanto, você só passa a contar esses 10 anos da data que você recebeu de fato o seu benefício, sua aposentadoria, por exemplo, você pode pedir sua aposentadoria hoje, mas ela pode ser concedida daqui seis meses, um ano. Se for judicial, então pode demorar até dois anos. Então você só passa a contar esses 10 anos que vai decair o seu direito a partir do momento que você recebe a sua aposentadoria. E aí eu vou te dizer, procure um advogado que ele vai saber aferir certinho a data que você recebeu o benefício e que passa a contar esses 10 anos. Sou aposentado por invalidez. A revisão da vida toda serve para mim? Sim, você tem direito à revisão da vida toda. Porque o cálculo da aposentadoria por invalidez é o mesmo das outras aposentadorias. Então essa revisão da vida toda, ela se aplica também àquela pessoa que é aposentada por invalidez. Me aposentei após a reforma. Posso me beneficiar da revisão da vida toda? Se você pediu a sua aposentadoria antes da emenda constitucional ser promulgada, você pode sim se beneficiar da decisão do STJ que garantiu a revisão da vida toda aos aposentados. No entanto, se você pediu sua aposentadoria depois de 12 de novembro de 2019, você já se encaixa em outras regras. Ou seja, a legislação que você se apoia não é a mesma que o STJ julgou. Trata-se de uma nova tese. Não se trata do mesmo tema que foi julgado. Logo, você vai ter que entrar com o processo discutindo tudo novamente. Toda a tese da revisão da vida toda, você vai ter que discutir junto com o seu advogado. Acompanhe nas nossas redes e ative o sininho para ver os vídeos novos em nosso canal do YouTube.